Eu cheguei lá fora Eu chego lá Olha, pensa no fim do olhar Veré o dia que te espelhar Olha, a tua volta A meu ser sempre tempo a durar Chora o ar pra madrugada E rio quando chega a tempestar Chora porque a saudade que te tem faz de conta que sou eu A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer A vida que passa lá fora e tudo o que é viva A vida que passa lá fora e tudo o que é viva A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer A vida que passa lá fora e tudo o que é viva demora Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer Sinto o tempo que chora sem te deixares convencer